Orientação a Objeto e seus 4 Grandes Pilares Nesse vídeo, nós falaremos por que eles são tão importantes e como eles funcionam dentro da sua aplicação. Partiu falar sobre orientação a objetos? Então aguenta aí! Fala pessoal, Pizani Dark na área. E você, já é inscrito no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? A gente coloca conteúdos novos toda semana. Então se inscreve aí, você vai ficar muito fera em arquitetura. Eu garanto. Bora lá! Orientação a Objetos é o principal paradigma da atualidade. Praticamente tudo o que é considerado como boas práticas de engenharia de software vem desse paradigma. E junto com ele, vem uma abordagem arquitetural que traz 4 grandes pilares. Isso é o fundamento básico do Paradigma de Orientação a Objetos. Vamos a eles! Primeiro grande pilar, a abstração. A abstração é a capacidade de se criar rascunhos, os arquétipos de classes, tá bom? Para você economizar depois na construção de classes concretas. Então você poderia ter ali uma classe que tem apenas um nível de abstração. Por exemplo, pessoa, ok? E aí você tem pessoa, física ou jurídica. Sendo que ali as pessoas físicas e jurídicas, elas já seriam classes concretas. Elas teriam um comportamento um pouquinho diferente da abstrata, mas a abstrata ela já teria ali algumas coisas fundamentais, algumas coisas básicas que serviriam ali para as duas pessoas. Mas ela sozinha não diz muita coisa, ok? Uma outra coisa legal nesse conceito é que você pode ter vários níveis de abstração. Por exemplo, um exemplo bem acadêmico, o carro. Você poderia ter ali carro, como o primeiro nível de abstração, onde você teria ali a possibilidade de ter motor, rodas, câmbio, etc. Depois você poderia ter um segundo nível de abstração, que seria ali, por exemplo, carro manual, carro automático, tá bom? Que já teriam ali comportamentos diferentes. Ou então, carro motorizado a gasolina, flex, álcool. Esses seriam aí outros níveis de abstração. Bacana? E aí então, para a gente chegar na classe concreta, a gente teria aí dois níveis de abstração. O primeiro seria o carro, que teria ali o básico, como a gente já falou. O segundo seria ali motorização, por exemplo, a flex ou a gasolina. E o último nível já seria o carro, efetivamente, o Honda Fit, por exemplo. Então ele teria dois níveis de abstração antes de chegar no concreto. Cada nível de abstração vai agregando na classe características. Métodos, propriedades, eventos, etc. De forma que ele vai sendo enriquecido até chegar na sua concretização. E aí o legal é que você pode trafegar pelo código o seu objeto concreto, o tipo final, sem necessariamente saber o tipo real dele. Ou seja, nos seus métodos você esperaria a abstração, a classe abstrata e não o final. Com isso você conseguiria trabalhar funcionalidades genéricas, ok? Sem necessariamente saber ou conhecer o tipo final. Isso é algo muito bacana e deveria até ser mais utilizado do que já é no mercado. Segundo grande pilar, a herança. Ela trata da capacidade de um objeto em herdar propriedades, características, eventos, métodos, funções, etc. Da classe pai. Então quando você herda de uma classe para outra, tudo, absolutamente tudo, do pai vem para o filho. Até mesmo os métodos privados. Então isso é importante de se entender, ok? Na herança você herda absolutamente tudo. Métodos privados, atributos, etc. Só que você só tem acesso ao que é público ou protegido. O que é privado você não tem acesso. Não quer dizer que não esteja lá. Está lá. Mas você não consegue enxergar. É inacessível para a classe filho. Bacana. Terceiro grande pilar. Encapsulamento. É o responsável por esconder tudo o que não é necessário que os consumidores da classe saibam. Tornando mais fácil, mais simples o uso da classe em questão. E aí eu vou dar um exemplo da inspiração desse conceito, que pode ser inclusive usada na construção dos seus projetos. Observe, por exemplo, os carros. Eles evoluíram muito desde que foram criados, mas a interface de uso deles é a mesma. A gente tem ali a direção sendo acessada pelas mãos, o câmbio pela mão direita, o acelerador e o brake pelos pés. Então você tem dúvidas de que se a gente desse um carro moderno, um carro atual, nas mãos de alguém lá do passado, dos primeiros carros, que ele conseguiria dirigir, é certeza, ele teria um pouquinho de dificuldade, mas ele vai conseguir dirigir, porque a interface foi mantida. O mesmo acontece com o telefone celular. Você digita ali o número e fala com a pessoa do outro lado. Muita coisa mudou, já não tem mais cabo, não tem mais telefonista, etc. Mas o conceito é o mesmo. Então uma pessoa consegue usar um telefone. É algo que evoluiu com o passar do tempo, mas a interface foi mantida. Então esse é um conceito que pode ser tranquilamente usado no seu projeto. Você evolui o seu código a partir de uma interface comum. Não muda aquela interface, ela é suportada nas mais diferentes evoluções do seu código, mas ela continua sendo suportada pelo código antigo. Isso vai fazer com que os consumidores da tua classe ali, do código que você implementou, não precise mexer no código dele, evoluir o código dele, alterar o código dele, porque você alterou o seu. Você simplesmente disponibiliza uma nova versão ali do teu pacotinho, do teu projeto, e quem consome ele continua trabalhando da mesma forma. E aí como quarto e último grande pilar, a gente tem o polimorfismo, que é a capacidade de mudar o comportamento de um método filho que tenha o mesmo nome no seu método pai, por exemplo. Ou que eu tenha mais de um método com o mesmo nome, mas com interfaces diferentes ali, com assinaturas diferentes. E esse método, ele pode ter um comportamento totalmente diferente do seu original. Ou simplesmente porque eu mudei um parâmetro ali, ele deixou de ter um comportamento e passou a ter outro comportamento. Aqui a gente poderia, por exemplo, ter uma classe pagamento, e as classes filhos ali, pagamento em dinheiro, pagamento em cheque, serem especializados dela, mas todos terem um método pagar. O pagar poderia existir ali na abstração, com comportamento padrão de registrar algum tipo de informação em algum sistema, mandar algum tipo de dado para a contabilidade, por exemplo. Mas os pagamentos ali com cheque e com dinheiro, teriam um comportamento diferente, uma assinatura até diferente. Com cheque, por exemplo, esperaria ali dados do cheque, telefone, nominal a quem, bom para quando. E em dinheiro, por exemplo, não teria nada disso, seria mais simples. Teria no máximo o valor recebido e o troco que teria que ser dado. Ok? Esse é um conceito que é usado no automático, as pessoas nem sabem o que é polimorfismo e usam. É por isso que esse tipo de vídeo é bacana, né? Ele vai te dar ali um conceito que vai linkar com algo que você já usa, e se um dia você precisar, estiver numa entrevista, você vai lembrar. Bacana, bacana! Orientação a objeto é um tema extremamente longo, complexo, é lógico que num vídeo como esse a gente não consegue falar de tudo, mas dominando esses quatro pilares, já vai fazer toda a diferença no seu código. Então é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui, não esquece aquele likezão maroto para ajudar o nosso canal e de se inscrever com o sininho ativado, porque tem muita coisa bacana chegando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.